Temos ainda, como eu falei pra vocês, nós temos essa semana e temos ainda o início da outra, né, com que é o final do mês de setembro e a gente inicia no mês de outubro, né, na quarta, na quinta-feira. E é dia primeiro. Tia, ela me está perguntando se já deu o resultado da pesquisa. Não, amor, a tia não teve acesso ainda ao resultado da pesquisa, viu? Quando tiver, a gente divulga, tá bom? Tia, pronto. No dia 30 e no dia 31, vai ter aula? Dia 30 tem. Mas esse mês não é de 31, é de 30, certo? A gente tem 30, dia 30 na quarta-feira, e no dia, na quinta-feira, é primeiro de outubro, tá? A gente só não vai ter aula na segunda-feira. Segunda-feira, dia 28, não teremos aula por conta do nosso planejamento dos professores, tá? Mas o resto da semana terá aula, se Deus quiser. Pronto. Oi. Tia, só uma pergunta, existe dia internacional da paz? de que? De que? Internacional da paz. Existe. Agora, eu não sei qual é o dia, mas existe. Era pra ser todos os dias, né? Dia da paz. 21, dia 21 e dia 13. Pois é. Não me lembro qual é o dia por conta disso, né? Porque são muitos dias pra gente poder decorar, né? Mas vamos lá, né, gente? Bom, como eu havia falado pra vocês, né? Hoje, quarta-feira, nossa aula de ética, tá? Nossa aula de ética, Certo? A gente... Vocês se liguem, né? Nesses detalhezinhos, nesses comunicados. Como eu avisei pra vocês, talvez não só eu, mas os outros professores também já haviam falado pra vocês, que a gente só vai ter aula... A gente não tem aula na segunda-feira, né? Por conta do planejamento dos professores, mas na terça a gente estará aqui vagamente, tá bom? Então, assim, gente, é... Hoje a gente vai pra nossa aula de ética, amanhã nós temos a nossa segunda aula de ciências, né? E sexta a nossa aula de... No caso, é a oficina de negócios, tá? Bom, hoje, no nosso conteúdo de ética, a gente vai continuar, certo? Falando sobre o nosso conteúdo Fome Zero. Eu tenho um videozinho pra passar pra vocês, certo? Mas primeiro a gente vai corrigir a atividade, depois a gente vai falar um pouquinho e no final é que eu vou passar um videozinho pra vocês. Não é muito grande, tá? O vídeo, mas que vai ficar de boa pra gente poder assistir, certo? Porque vocês sabem, gente, tanto vocês como eu, nós sabemos que a fome, ela é um... né? É um... um problema mundial, né? Por quê? Porque muitas pessoas, né? Muitas pessoas passam necessidades, passam fomes, né? Vamos, digamos, que passam fome. Por que isso, tia? Isso acontece, a gente já sabe, né? Que é por conta dos governos, né? das pessoas que têm e não ajudam, certo? Muita, 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 muita coisa, viu? O maior país que... É o país que passa mais fome, mais necessidade... Que fome! É a África, certo? Lá eles têm uma maior necessidade, né? O país que passa mais fome é a África, certo? Mas, assim, quando a gente fala de fome, a gente fala de fome, a gente já sabe que é um problema mundial, né? Porque todo mundo tem, né, aquela parte daquelas pessoas que passam necessidades, né? A gente vê aqui no nosso município, é pequeno, né? São poucos habitantes em comparação às cidades grandes, mas que a gente sabe que existem pessoas e pessoas, Ns, números de pessoas que passam necessidades, né? A gente pode... A gente pode ajudar? Pode, nós podemos ajudar com o pouco que a gente tem, porque a gente também não tem muita, né? Porque, como vocês podem imaginar, tudo está subindo de valor. O arroz, por exemplo, o arroz, gente, quase seis reais num pacote de arroz, num quilo de arroz, sendo que a gente comprava de dois, dois e alguma coisa, três reais, né? Já o arroz, está quase o dobro, mais do que o dobro do que o que a gente consumia antes. O óleo, oito reais praticamente uma lata de óleo, gente. É difícil da gente se manter. Por isso que existem, né, as necessidades, a fome, por conta disso, né? Nem todo mundo tem o mesmo... Nem todo mundo vai ter dinheiro todo dia para o pão, né? Porque eu sei que todo mundo no café da manhã necessita de um pão, café, e nem todo mundo tem, certo? Mas, enfim, vamos lá. A gente vai corrigir a atividade na página 100, tá, gente? Abram o livro de vocês na página 100, certo? O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, né? Só tem uma resposta da questão 1, a questão 2. É vocês quem vão... A 2 e a 3, é vocês que vão dizer. E se eu não me engano, arroz é 6 reais. É, tava... A última vez que eu fui no mercantil, não sei nem quando foi. Não, foi segunda, segunda-feira. Tava 5,80, 5,90, 6 reais, né? Digamos que seja 6 reais. Certo? Muito caro, viu, gente? Muito caro. Tá ruim do povo sobreviver mesmo. Mas fazer o quê, né? Pronto, vamos lá. Na 1. Desembaralhe as letras e descubra as palavras. Certo? Então, eu vou colocar aqui as palavras de acordo. Vou colocar as três primeiras, né? Depois, as outras três últimas. Certo? Vamos lá. Primeiro aí, eu coloquei... Feijão, tá? Abaixo do feijão, verduras. E abaixo das verduras, guaraná. Certo? Aí, na outra linha. Na outra coluna, né? Primeiro lá em cima é chocolate. Embaixo do chocolate, peixe. E embaixo do peixe, frutas. Certo? Essa é a resposta da questão 1. Página 100. Certo? na página 100. Aí, vocês irão colocar aí nesses quadrinhos verdes, né? Primeiro, feijão. Abaixo do feijão, verduras. Abaixo das verduras, guaraná. Aí, na segunda coluna, chocolate, peixe e frutas. Tá bom? Agora que você descobriu as palavras, circula os alimentos saudáveis em uma refeição. Aí, você vai circular feijão, verduras, peixe e frutas. Vocês irão circular essas quatro palavras, tá? Feijão, verduras, peixe e frutas. Ok? Circulem essas quatro palavras. Na questão 2, diz assim, existem algumas pessoas comprometidas com os famintos. Os famintos são aquelas pessoas que têm muita fome, né? Que não têm o que comer. Elas reservam um dia da semana para fazer um mutirão com um panelão de sopa, pães e café para aqueles que vivem nas ruas sem ter o que se alimentar. Que sentimentos existem no coração? dessas pessoas que fazem tão boa ação? Escreva dentro do panelão de sopa. Aí, é vocês que irão colocar. Tia, posso ler minha resposta? Pode. Um de cada vez, tá? Vamos lá. Tia, eu coloquei assim. Amor, carinho, respeito. Ótimo, muito bem. Mais alguém? tem? Posso ler, tia? Pode, sim. Eu coloquei assim. Se fosse, eu fazia muita comida e dava um abrigo para eles ou elas. Ótimo, muito bem. tia, eu posso ler o meu? Pode, sim. Amor, compaixão, solidariedade, alegria e esperança. Ótimo, mais alguém? não, tia, eu coloquei assim. O meu amor, carinho, respeito, solidariedade, alegria e... e eu ia, sim. Uma comida muito saborosa para eles. Muito bem. Muito bem. Mais alguém? Não? Ok. Então, partimos para a questão 3. Observe a pirâmide alimentar e escreva os alimentos de que você mais gosta. Vamos lá? A pirâmide alimentar começa dos alimentos, digamos que, vem as frutas, massas, né, carboidratos, proteínas, aí vocês devem colocar o que vocês mais gostam. Vamos lá? Posso ler? Posso ler o meu? Pode, um de cada vez, viu? Tia, eu coloquei assim. Arroz, feijão, pode falar. Fruta, arroz, feijão e carne. Maçã, abacaxi e peixe. Ótimo. Muito bem. Vamos lá? Mais alguém? Vai, Pedro. Tia, eu vou ler aqui o meu. Tá bom. Peixe, arroz, leite, uva, frango, queijo e ovos. Muito bem. Mais alguém? Pode ler. O meu. Leite, coxinha, pita, pipoca, chiquito, leite com chocolate, pão com queijo e presunto, arroz, carne e feijão, ovo frito, uva, frango, chiclete, peruíto, bolo e etc. Colocou o que realmente goste, né? Vamos lá? Mais alguém? Eu não gostia, porque não dava para escrever o todo. Tá bom. Vou colocar a última linha. Certo. Vamos lá. Mais alguém? Posso falar, Tia? Pode sim. Eu sigo aqui também. Peixe, ovo, leite, batata, banana e cenoura. Ótimo. Muito bem. Deixa eu passar a minha resposta. Pode sim. Em frutas, eu potei banana e maçã verde. E de almoçar, eu gosto muito de carne assada, arroz, feijão e essas coisas assim de massa, Tia, eu gosto muito de esfirra, coxinha e pizza. Ai, delícia. Pena que faz mal, né? Mas é bom. Tia, eu posso ler? Pode sim. Tia, eu coloquei pão, uva, morango, brócolis, pimentão, leite, carne, arroz, feijão, tomate, queijo e brócolis. Ótimo, muito bem. Também adoro brócolis. Gosto muito. Pronto? Ok? Ok, né? Pronto. Gente, essa atividade é bem interessante da gente fazer, né? Porque quando se fala assim de alimentação, né? A gente vai com todo gosto, né? Todo mundo quer escrever o que gosta, todo mundo quer falar. E é muito bom. E isso também reflete em quê? Em a gente saber que tem pessoas que têm vontade de comer e não pode, né? E a gente tem aquela vontade e pode comer, né? Claro que nem todo dia a gente tem a mesma coisa, mas que é, mas que a gente tem, né? Todo dia garantido o nosso café, o nosso lanche, o nosso almoço, o jantar, né? A gente sabe que isso nós estaremos garantidos, certo? Bom, mas vamos lá, senão não vai dar tempo, né? Na página 101, nós temos aí um texto, né? Que é uma historinha, né? Que fala sobre o gato e o rato. Eu vou ler, né? Pra ser mais rápida, pra poder dar tempo pra gente assistir o vídeo, tá bom? O gato e o rato. O gato vivia perseguindo o rato. Eles não entravam em uma cor. Desse modo, o gato dizia ao ratinho. Estou com muita fome. Faz muito tempo que eu não me alimento. Você será o meu almoço. O ratinho ficava com medo e fugia. Certo dia, o rato encontrou um enorme pedaço de queijo e foi logo comê-lo. Ele nunca havia comido tanto em sua vida. Mas enquanto ele se alimentava, lembrou que o gato estava com muita fome. O rato temia a atitude do gato. Mesmo assim, disse a ele. Gato, você não precisa me comer. Eu tenho um suculento pedaço de queijo e posso dividi-lo com você. Gato se surpreendeu. Gato se surpreendeu. Como assim? Você não tem raiva de mim? Estou sempre te perseguindo. O ratinho respondeu. Eu não guardo mágoas. Lembrei que você estava com fome e achei que poderia solucionar o problema. Então, eles dividiram o que sobrou do pedaço de queijo e nunca mais brigaram. Por causa do perdão do rato, o gato refletiu sobre suas atitudes e se tornou amigável. Moral da história. Não vale a pena guardar mágoas. Perdoar é um ato de coragem. Uma atitude sábia que traz boas consequências. Muito bonito, né, gente, essa história? Porque o rato queria comer o gato, né? Porque ele estava com muito tempo... O gato queria comer o rato, né? Porque ele estava muito tempo comido, com muita fome. E o rato tinha o queijo, né? Foi o que ele fez? Dividiu o queijo com o gato, né? Ele teve uma atitude amigável. E com isso, eles conseguiram ser amigos e nunca mais brigaram. Por causa de um pedaço de queijo e da atitude que o rato teve. Bastante interessante, viu, gente? Muita coisa para se refletir, né? Bom, a atividade de vocês hoje vai ser no caderno, tá bom? Eu vou passar aqui. Vai ser baseada, basicamente... Exatamente, viu, Isabela? O rato teve uma atitude amigável e muito bonita. Então, essa atividade vai ser, basicamente, baseada nesse texto, tá? Eu vou passar. Só que eu vou colocar o videozinho para rodar agora para vocês. É um vídeo curto, tá? Vou colocar esse vídeo e depois a gente vai comentar sobre ele, certo? É só... Ele vai falar um pouquinho, né? Sobre a fome e a agricultura sustentável também, que a gente já viu, tá? Então, vocês prestem atenção. É curtinho, tá bom? Mas vai dar show para vocês entenderem, certo? Só para aprimorar mais os nossos conhecimentos. Vou aqui colocar. Quando eu começar a colocar... Aí depois eu desativo o meu microfone, tá? Para não ficar saindo a voz duas vezes. Pronto, pode botar o microfone e botar o videozinho para rodar lá. Até 2030, precisamos acabar com a fome. Por meio de alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Nós estamos trabalhando com a comida saudável e a gente não pode ter desperdício. Tem muita gente passando fome aí. E garantir o acesso a todas as pessoas, em particular, pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças. Uma coisa que eu aprendi hoje em dia é que na cozinha nunca se fala eco. Temos que garantir sistemas sustentáveis de produção para os alimentos e também plantar de forma a manter o ecossistema. Saiba que 70% dos alimentos do Brasil vêm da agricultura familiar. O acesso à alimentação de forma igualitária é um direito. Se a gente dividir a nossa comida, as pessoas não vão passar fome. É preciso mudar a forma como consumimos os alimentos e combater o desperdício. A ordem aqui é que nada sobe. Alguém quer mais comigo? Eu! O que mais é preciso para garantir acesso à alimentação saudável para todos? O que significa produzir e consumir alimentos saudáveis de forma sustentável? O que mais é preciso para garantir acesso à alimentação saudável para os alimentos e parkingiais? O que mais é preciso para garantir acesso à alimentação saudável para todos? A alimentação saudável para todos? Não é mais sonho. O Fome Zero, com esforço da sociedade e do governo, vem superando desafios. Ah, se eu for contar minha história, é um romance. Porque eu criei doze filhos, sozinha e Deus, trabalhando naquele lixão. Passei trinta e três anos trabalhando naquele lixão, dia e noite. Eu não vejo meu filho dizer, mãe, eu quero comer no tempo. Eu não mudei minha vida a cem por cento, mudei. E quero muito mais. Hoje eu tenho que alimentar o meu suor, da minha força. Minha profissão hoje é agricultura. É agricultura aqui na horta. A água que enche a cisterna, Deus é quem manda. Vem da chuva, maravilhosa, doce, água potável. Com a cisterna eu tenho muito mais tempo. Por isso que eu fui estudar esse ano, porque eu tinha mais tempo para estudar. Porque antes eu não terminei meu estudo por causa que eu não tinha tempo. Aí agora eu estou terminando meus estudos. O maior contexto é isso aqui. Meu marido trabalha como vaqueiro. E lá o leite era vendo o patrão para quem vendia. Não era o caso. Agora a gente é quem tem a vaquinha, tira o leite e vende. A vaquinha era dos outros. Eu não tinha. Eu não tinha uma casa. Eu não tinha nada. As ações do Fome Zero estão devolvendo a esperança aos brasileiros. 8 milhões de famílias do Bolsa Família têm melhor acesso à alimentação, educação e saúde. 1 milhão e meio de famílias de agricultores já receberam 11 bilhões de reais pelo PRONAF. 5 milhões e meio de pessoas participam do programa de aquisição de alimentos. 37 milhões de crianças se beneficiaram com maior investimento na alimentação escolar. E 430 mil pessoas do semiárido agora têm água limpa de 105 mil cisternas. E antes eu vim para aqui, eu trabalhava em fazenda, em fazenda, em fazenda, em fazenda, na luta, né? Um monte de velho, os meninos na escola, né? O meu pai não me deu isso, porque eu não tenho estudo, não tenho nada. Mas meus filhos, eu não quero. Aí eu largava eles lá na cidade e ia para a fazenda trabalhar, voltar. Na cidade eu não vivia junto com minha família, né? Eu passava 5 horas pra dia fora. Meu sonho, é isso que eu falo, é arrumar a casa, arrumar minhas terras. Eu produzir de dentro do que eu tenho. É só meu orgulho, meu orgulho é isso aqui, arrumar minha casa e arrumar minha terra pra me produzir. A gente quer mostrar pra o país, o povo do nosso país, que a gente somos capazes. Bom, gente, deu pra vocês assistirem os dois livros que a tia tinha selecionado. O primeiro falava bastante da agricultura, que as pessoas viviam mais de agricultura. E o segundo, ele ressaltou também os programas que foram criados nesse tempo, certo? Os programas que foram criados, né? Nesse, num período, certo? Vocês, como vocês viram, o Fome Zero é um dos programas, né? Junto com o Bolsa Família, que ajudaram bastante pessoas, né? Mais que a, como é que diz? O aumento, o gráfico de fome ainda é grande. Por mais que essas pessoas que tenham conseguido esses programas, porque esse programa do Fome Zero tinha o Vale Gás, o Bolsa Família, que ainda existe no momento, está o auxílio emergencial, né? Por conta do problema da pandemia. Mas existia o Fome Zero, né? E o Bolsa Família, certo? Pra ajudar essas pessoas que passam necessidades. E ajudou bastante. Por quê? Porque, assim, ó, muitas pessoas utilizavam realmente pra poder comer, né? Outras já utilizavam pra outro sentido. Mas isso aí não cabe a nós, né? Cada um com a sua consciência. Mas o Bolsa Família, gente, ele foi criado pra isso, né? Digamos que uma Bolsa Família, pras pessoas de família. E como vocês puderam ver no vídeo, né? Por mais curto que fosse, mas a gente dá pra ver a necessidade das pessoas, né? Pessoas muito pobres, que vivem apenas do que faz, e quando faz, e quando dá, certo? É muito difícil. Muito, bastante difícil mesmo, gente. A situação dessas pessoas. Por isso que eu quis mostrar esse vídeo pra vocês. Certo? Que falava... Porque, assim, tem um percentual muito grande, né? Vocês viram várias quantidades. Um milhão e cinquenta e duas pessoas, né? Aí, quatrocentos e trinta mil pessoas. Falava lá bem direitinho dos totais, né? Claro que isso aí é uma coisa que também, né? A gente não vai decorar assim. Mas a tia é porque a tia assistiu e viu, né? Então, assim, gente. Só pra finalizar esse conteúdo. A fome, como vocês sabem, é um problema mundial. A gente já falou sobre isso. Que muitas pessoas superaram, mas muitas pessoas morreram por causa da fome, né? A desnutrição. E muitas pessoas ainda estão tentando superar, né? É assim que a gente vive. Um dia após o outro, e a gente vai vivendo devagarinho aqui, empurrando a nossa vida como dá e como Deus quer, né? Claro que Deus não quer que as pessoas passem fome. De maneira nenhuma. Mas a necessidade, às vezes, nos obriga a isso, né? Bom, eu já coloquei a atividadezinha de vocês lá no Google Sala de Aula. A atividade baseada nesse texto que a gente leu aqui, certo? Do gato e do rato, tá? Vocês podem até depois estar lendo de novo em casa, se vocês quiserem. É uma fábula muito bonita, certo? Só é uma questãozinha, tá? Pra vocês escreverem lá. Ok? Oi. Tia, eu vendo esses dois vídeos, eu entendi que a gente tem que repartir a nossa comida pra quem não passa fome. Exatamente. É isso que a gente, que a tia tava falando. A gente tem que ajudar as pessoas que têm necessidade. Com o pouco que a gente tem, dá pra gente ajudar. Eu sei que dá. Certo? Ok? Então, a gente fica por aqui. Amanhã nós temos a nossa aula de ciências, certo? É a segunda aula, tá bom? Amanhã a gente se encontra novamente. Então, desejo pra vocês um ótimo dia. Beijos e até amanhã, tá? Tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, tia. Bom dia, meus amores. Estamos novamente. Bom dia, tia. Tá todo mundo bem?